Fala, meus amores! No vídeo de hoje a gente vem falar de quem? Sanepar! Todo mundo tá comentando porque as ações da Sanepar, ultimamente, elas vêm caindo muito e muita gente fala, Carol, e agora? É hora de comprar? É hora de vender? O que você tá fazendo? O que você acha? E nesse vídeo a gente vem falar um pouquinho pra vocês sobre a Sanepar. Antes de mais nada, Catochinho, a gente tem que saber o quê? O que é a empresa, pessoal? O que aquela empresa faz quando você vai ser sócio? Para com essa mania de ouvir que o fulano falou, o ciclano falou, para com essa mania! Então, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho as imagens aí da Sanepar. A Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná, ela é uma empresa de prestação de serviço de saneamento básico, responsável pela prestação de serviço a 345 cidades paranaenses e Porto União, que fica em Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. Ela tem aí 55 mil quilômetros de tubulações utilizadas para distribuir água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. Então, a gente vê o quê? A Sanepar, ela faz algo o quê? Resiliente, tá? Que é saneamento. Porém, ela tem ali o dedo, né? Ela é uma estatal e muitas pessoas se perguntam. A Sanepar tem a SAPRI 3, indicando ações ordinárias, e tem também a SAPRI 4, que são aí as ações preferenciais, que é a que a gente vai se focar hoje. SAPRI 4 cotada na data de hoje a R$4,18. Pessoal, o Sanepar, o que os investidores levam em conta? Muitos. Número 1, setor perene, né, pessoal? Empresa boa e um setor resiliente quando tem uma crise. Dois, ela paga bons dividendos. Nos últimos 12 meses, ela pagou 4,86%, maior aí do que a nossa taxa Selic atual. E terceiro, ela tem bons resultados. Então, muitos investidores, né, ela vem apresentando bons resultados, muitos investidores perguntam sobre ela. Só que como ela veio em queda, as pessoas ficam, opa, compra ou não compra, o Catote vendo, o que eu faço? Bate aquele famoso, né, e agora? Coloca pra mim, menino de ouro, um gráfico da empresa pra vocês prestarem atenção em um detalhe. Olha só, nesse gráfico, o que a gente vê? Nos últimos 10 anos, olha como vem se comportando a cotação da empresa. Antes da pandemia, ela tinha atingido o seu topo histórico em 7,05, aí no dia 22 de 2020, e hoje ela tá 4,18. Pra ela voltar ao mesmo preço de antes da pandemia, ela tem que subir quase 69%. Ela tem que subir mais aí de 69%. E aí, volta. Catoche, será? Será que ela vai subir? Será ou não? Aí é que nós vamos continuar no vídeo. Um detalhe importantíssimo, que eu sempre falo, é a gente ver o lucro da empresa, alguns indicadores fundamentalistas pra gente entender. Se aquela empresa vem apresentando lucro, endividamento, como que funciona, a gente vai mostrar aí pra você. Olha o que a gente vai colocar na tela. A evolução da Sanepar. Ela tem evolução de receita, de ROI, margem líquida, né? A gente vê aí o endividamento dela equilibrado. Então, volta pra cá. Por que será que a Sanepar caiu? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Pessoal, em 2021, a gente teve alguns problemas. Durante a pandemia, todas as empresas sofreram. E a Sanepar não pôde aumentar a tarifa, né? O valor de tarifa, devido à pandemia, o Estado do Paraná falou, não, não será permitido. Isso já prejudica a Sanepar, que não pôde ter esse ajuste aí de tarifa. Coloca essa manchete que eu acho importante pro pessoal saber. Um dos motivos pra queda foi o anúncio da noite, né? Que o regulador estadual decidiu reduzir pela metade o reajuste tarifário anual de 2020 pra 5,11%. Que era de 9,62% e aplicá-lo em fevereiro. Então, tá aí a manchete. Esse foi um dos motivos. Segundo motivo, situação de emergência hídrica. Tem um período ali de 2020 que chove bastante, aumenta ali os reservatórios de água. E a Sanepar, infelizmente, teve esse problema, as chuvas. E aí, declarou, né? O Estado até chegou, coloca aí, por favor, essa manchete, menino de ouro. Olha lá. Paraná decreta situação de emergência hídrica após mais de 10 meses de estiagem. Ou seja, prejudicou, né, Catochi? Não aumentou tarifa, prejudicou com a falta de chuvas. Logicamente, isso ia acabar impactando a Sanepar. Antes de mais nada também, vamos continuar. Vale a pena? Vem no compra, a gente vai responder. Vai lá, se inscreve. Vem aqui, se inscreve no canal, meu amor. Ativa o sininho e continua com a gente. Agora, então, a gente teve alguns detalhes aí, né? Esse problema hídrico, problema de tarifa, que não pode aumentar. E coloca na tela essa manchete, por favor, menino de ouro, que é importante. Olha lá. A agência reguladora do Paraná autoriza aumento de 5,77, 0,1% em tarifa da Sanepar. Então, isso consegue aí resolver um pouco dos problemas da empresa. E terceiro, a pandemia. Não tem como negar, né, Catochi? Todo mundo sentiu, todos os setores sentiram. Embora esse seja mais resiliente, também sente, não tem como. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Carol, mas será que a Sanepar volta a subir? A minha resposta é, na minha visão, a Sanepar é uma empresa consolidada, tem bons resultados, e ela já está tendo resoluções aí dos problemas. Crise hídrica, inclusive a Sanepar, Catochi, está construindo dois novos reservatórios em Curitiba. Então, essa resolução já começa a aparecer, a clarear aí no meio das nuvens. Esse acordo da AGPAR, que autoriza agora a Sanepar a ter esse reajuste de tarifa, também é positivo. E com a volta da pandemia, voltam as coisas a funcionar, as pessoas a acreditar, as pessoas vacinadas, voltam mais com força as ações. Então, na minha visão, é uma empresa boa. Eu tenho em carteira, comprei na queda e não vou vender. Por quê? Eu vejo a empresa como uma empresa por longo prazo, pagadora de bons dividendos, com lucro bom, 5 anos não apresenta, acho que 5 ou 10 anos, se eu não me engano, não apresenta prejuízo. Então, pessoal, não faz sentido. Eu não acreditar na Sanepar nesse momento. Quando a gente avalia uma empresa, a gente não avalia ela em um mês. Aí o pessoal fica desesperado, sabe, Catochi? Ah, eu vou vender, porque em um mês caiu. Calma, o bom investidor respira nessa hora e ele tem que saber o quê? Eu confio ou não nessa empresa? E eu, particularmente, não vendo a Sanepar porque eu confio. E é isso, meu amor. Detalhe, caiu, eu comprei. E se eu for comprar mais, eu vou colocar pra vocês, Catochi, porque eu coloco. Mas, deixa o link na descrição do vídeo, da nossa comunidade VIP. Lá, meu amor, eu coloco compras, vendas, avaliação de ações. A gente tem um time todo ali pra mostrar pra vocês notícias do dia a dia. Eu estudo antes, 5 da matina, Catochinha, tô lá, estudando pra trazer pra vocês conteúdo gratuito, meu amor. Então, clicou no link, você já vai lá pra nossa comunidade VIP. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Certo, menino de ouro? Certo, amor. Certo. Agora depende de você. Me explica, me comenta aqui embaixo no vídeo. Você aí investe na Sanepar? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, eu vou falar. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.